Olá, amigos e amigas! Bem-vindos ao quadro Notícias da Semana, às quentinhas da ciência que você não pode perder. Aqui com você, eu, Daniel Ângelo, e claro, já peço pra você, se inscreva no canal e ative o sininho, pra nunca mais ficar por fora dos papos científicos. Talvez você tenha uma ou mais tatuagens. Será que alguma delas é uma âncora? Diz aí! Embora muitos povos antigos se tatuassem, a tatuagem, digamos, moderna, só começou a se espalhar pelo mundo por marinheiros a partir do século XV. E nada melhor do que o desenho de uma âncora para retratar o modo de vida aventureiro de um marinheiro pelos mares. No Brasil, até os anos de 1960, a tatuagem era feita de forma improvisada, usando agulhas, espinhos, cacos de vidro, facas. E como pigmentos, eram usados carvão, graxa, anil, fuligem de papel queimado e outras coisas estranhas. Aqui, o primeiro tatuador profissional foi um marinheiro dinamarquês que abriu uma loja em 1959 na região portuária de Santos. Lá, ele já usava uma máquina elétrica para tatuagens. Cientistas do mundo todo buscam entender o significado das tatuagens para determinados grupos, buscando padrões, estabelecendo relações e identificando os reais significados históricos dessa prática. Vem cá, você já parou pra pensar que talvez o desenho da sua tatuagem, no futuro, possa ser usado por historiadores ou cientistas sociais para entender padrões sociais da nossa época? Pois é, por isso é muito bom pensar bem no desenho que você vai colocar na sua pele. Ah, bem, um estudo recente brasileiro deu origem a um livro muito interessante. É da historiadora Silvana Gerra. Eu deixo aqui na descrição uma referência desse livro pra você que se interessa pelo assunto. E esta semana voltou a circular nas redes um vídeo muito curioso. Um fotógrafo usou um equipamento capaz de fazer com que a câmera acompanhe um ponto fixo no céu automaticamente. Por exemplo, uma estrela. Ele fez muitas fotos em três horas e depois juntou tudo num vídeo. Olha que impressionante. E aí E aí E aí Amém. Amém. Legal, né? Conseguiu entender como isso foi feito? Olha, se, por exemplo, ele apontasse esse equipamento para um ponto fixo na Terra, por exemplo, uma árvore, usando como ponto de referência, a gente veria as estrelas no céu fazendo seu movimento. No entanto, ele fez o contrário. Ele usou como ponto de referência uma estrela no céu. E aí, o que vemos girar? É claro, a Terra. Uma grande ideia. E, aliás, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse fotógrafo, eu deixo na descrição aqui o Instagram dele, ok? E aproveitando que estamos olhando para o céu, na semana passada eu falei do lançamento da NASA com a nave da SpaceX, rumo à Estação Espacial Internacional. Tudo correu bem. Ela foi lançada, os astronautas conseguiram um acoplamento perfeito, entraram na Estação Espacial, deram entrevista e agora estão lá. O voo deles é uma missão de demonstração, inclusive o nome da missão é Demo-2. E o objetivo é testar tanto o foguete, o Falcon 9, quanto a cápsula Crew Dragon para certificá-los para voos futuros. O objetivo dos astronautas nessa fase é relatar o quanto a nave resistiu ao voo e ao acoplamento. Não é certo ainda a data de retorno deles, mas vamos ficar atentos porque certamente será outro feito histórico. Agora, incrível mesmo é o foguete Falcon 9 retornando à balsa depois do lançamento. A NASA sempre recuperou seus foguetes, afinal, recuperá-los é economizar dinheiro, mas antigamente havia uma operação complicadíssima de resgate. Já este foguete retorna sozinho para uma base, nesse caso, numa balsa. Este vídeo, ele é de 2016, mas olha que incrível. Ele mostra exatamente o que aconteceu no último voo da Falcon 9. Recentemente, um mistério da ciência foi revelado. Qual animal que poliniza essa flor esquisita que vive no chão e parasita outras plantas? A questão estava aberta há 27 anos, até que recentemente um grupo da Unesp, com uma câmera de visão noturna, conseguiu gravar um evento na Serra do Japi. O exato momento em que o gambá se delicia com o néctar da flor. Existem flores da mesma família que tem ocorrência na África e na Oceania. Elas são polinizadas por roedores e marsupiais. Havia uma hipótese que algo parecido acontecesse aqui, mas dessa do Brasil ainda não se conhecia o seu principal polinizador. Agora, já se sabe, é o gambá de orelha preta. Incrível! Isso me fez lembrar da Orquídea de Darwin. Você já ouviu falar dela? É uma orquídea cujo pólen fica no fundo de um tubo muito comprido. Darwin afirmou que ela deveria ser polinizada por uma mariposa que alcançasse o pólen lá no fim do tubo, mas ninguém conhecia esse animal. Ele só foi registrado 21 anos depois da morte de Darwin e comprovou a sua hipótese. Uma mariposa com uma prosbócide de 30 centímetros. Ponto para o Darwin! E pra você que acha que o futuro da eletricidade está na energia solar, o que diria sobre um dispositivo capaz de produzir eletricidade usando a sombra? Peraí, a luz carrega energia, a sombra não! Calma, não fique aflito. Esse dispositivo não contraria nenhuma lei da física. Ele usa uma finíssima camada de ouro sobre o silício, que já é usado nas células solares convencionais. Quando o dispositivo fica com uma parte iluminada e a outra parte na sombra, consegue-se no ouro uma tensão elétrica entre a parte clara e a parte escura. Ou seja, o dispositivo explora o contraste entre as partes brilhantes e as partes com sombra. Com oito geradores, os cientistas já conseguiram fazer funcionar um pequeno relógio usando pouquíssima luz. Mas o que eu achei mesmo espirituosa e filosófica foi a frase dita pelo cientista criador da tecnologia, Sui Jing Tan. Muitas pessoas acham que sombras podem ser inúteis. Mas qualquer coisa pode ser útil. Até sombras! É isso! Toda sexta-feira às 7 horas da noite você acompanha aqui as notícias mais recentes e curiosas da ciência e da tecnologia. E como já virou tradição, no final de cada episódio eu trago uma charada, um enigma para você pensar e escrever aqui nos comentários. Aí vai! Quem disse essa famosa frase? Se vi mais longe, foi porque fiquei em pé sobre ombros de gigantes. Então, comenta aí, coloca nos comentários e não esquece de se inscrever, hein? Até o próximo vídeo!